Olá, sejam muito bem-vindos! Quer saber das lives atualizadas que vai rolar aqui no YouTube este fim de semana? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos conferir as lives atualizadas do dia 6, dia 7 e também dia 8 de novembro. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários, já comentem para todo mundo ficar sabendo. E também comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixe nos comentários. Se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo aqui você não perder as notificações. Sem mais delongas, confira agora as lives do fim de semana. Confira as lives do dia 6, sexta-feira. Teremos a live com Edson e Hudson, às 21h30. Edson e Hudson, ainda teremos César Menotti e Fabiano, às 21h, aqui no YouTube, só as antigas, no seu volume 2. Ainda teremos Seu Machixe, a live da Recordações, às 20h, também no YouTube. Ainda, Wagner Barreto, às 19h30. Comentem qual a melhor live deste fim de semana. Também teremos Yasmin Santos, às 16h, também no YouTube. Ainda a live mais esperada com Wesley Safadão, às 20h, também sexta-feira. Confira agora as lives do dia 7, sábado. Teremos a live com Roupa Nova, às 20h, também aqui no YouTube. E aí, qual a melhor live que teremos para este fim de semana? Deixe aí nos comentários. E ainda também teremos a live com Matheus e Cauã, a Vini Vini e muito mais a live no canal Boa Viagem. Se inscreva-se lá no canal Boa Viagem. Ainda teremos a live maior do Brasil, uma super live TikTok. E vai contar com Pablo, Cheiro de Amor, Hungria, Joelma, Yasmin Santos e muito mais. E aí, vai perder essa live? Comenta aí quem vai assistir essa live. Confira agora as lives de domingo, 8h do 11h, Rodrigo Alarcono, às 17h, também no YouTube. E ainda, teremos a live diária de Tereza Cristina, às 20h, no Instagram. E aí, acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixe nos comentários. Comenta também qual a melhor live que vai ter aqui. No YouTube, este final de semana. Então, essas são as lives atualizadas. Se você não é aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Abraço, juninho de abrações. Abraço, juninho de abrações. E aí,... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto